Como eu adoro esses fogos embelezando o céu Eu quase me esqueço que você tá do meu lado Exigindo atenção que hoje está em falta Eu sou assim, me distraio facilmente Olha lá o avião Enquanto você me espera de escuro Eu aproveito pra tomar o sol da manhã Eu sei que o clima tá tenso, eu tô rindo Não consigo evitar enxergar o que é bom As luzes refletem no seu rosto Tirando a minha concentração É sempre assim Me distraio, me distraio Me distraio facilmente Olha lá o avião Enquanto você me espera de escuro Eu aproveito pra tomar o sol da manhã Sei que o clima tá tenso, eu tô rindo Não consigo evitar enxergar o que é bom Não consigo evitar enxergar o que é bom Eu tô amando Eu tô amando Obrigado.